Essa semana ainda estarei lançando o e-book que eu já até anunciei nas redes aí, que é onde eu procurei focar nesse e-book a questão do desenvolvimento emocional da criança. Toda aquela fase na qual ela participa, na qual ela vive na infância e que é tão marcante na sua vida na fase adulta. Porque é esse adulto que a gente atende no consultório. É essa criança que fala nesse adulto. Essa criança que viveu momentos, fases difíceis da vida dela, fases boas também, alegres, dentro de um imaginário muito legal. E que ela aprendeu, vivenciou questões emocionais, questões éticas, questões sociais. E essa criança que tem o emocional formado nessas fases é que eu quero focar. E eu quero o objetivo é que os pais possam, através do e-book, ser tipo um guia. O e-book seja um guia. Se é que se pode chamar assim, mas um guia que possa ajudá-los nesses caminhos, pelo menos a compreender um pouquinho melhor a fase que o filho está vivendo. Tanto a fase oral, como as outras fases. Aquela fase do início, onde ela vive todo aquele percurso do desejo da mãe. Onde ela tem ali uma presença tão marcante da mãe, da cuidadora, né? Que pode ser a mãe, biológica ou não. E o pai também, que o pai hoje está muito presente na vida da criança. Então, essas fases, que são tão marcantes na vida da criança, estão lá expostas no e-book para os pais tomarem um conhecimento e servir de guia para eles entenderem o que acontece com essa criança e poderem lidar melhor. Esse objetivo do e-book. Poderem lidar melhor com essa criança. Não que não vá haver problemas depois que marcam a vida dessa criança. Claro que vai haver, né? Afinal de contas, se pensarmos no emocional, no inconsciente, sempre vai estar falando ali na relação dela com os pais. O inconsciente. Sempre vai existir o inconsciente do pai, da mãe, o inconsciente da criança, onde tudo aquilo vai ser vivenciado. E é isso que eu quero. Eu quero que, de forma consciente, os pais tomem conhecimento do que acontece com a criança. Porque, muitas vezes, o pai não sabe nada sobre aquela criança. Não entende o que está acontecendo com ela. E a mãe também, não. E passam momentos difíceis, apertados, como um dia eu vivi. Um dia eu vivi isso também, como mãe de filhos pequenos. E que eu passei por tudo isso de uma forma me sentindo desamparada, sem ter com quem trocar, né? E eu acho que esse e-book vai fazer essa troca com vocês. Eu conto com vocês, espero com vocês lá, e eu acho que vocês vão gostar. Ok, pessoal? Um grande abraço, hein?